Ven canininha, ven canininha Ela dizia que isso já pode facar Isso é show! Música Música Nós somos dessa pátria A gente vai trabalhar Música 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 Quero ser o sentido mal, oh, quei que você não olha pra mim Porque oавно é espere apresentação Quero ser o tiden mal, oh, quei que você não olha pra mim Porque oIGN é valente ser um cara legal Legenda por Sônia Ruberti